Gente, essa é a Maristela, a famosa Maristela Passo. Você foi defender na Bolívia os corintianos que eram suspeitos de ter assassinado esse menino, né? Que estava lá no estádio e parece que recebeu um rojão e acabou falecendo. Esses mesmos, ou alguns desses corintianos, se envolveram de novo em violências aqui no Brasil. Você que é advogada, defendendo essas pessoas, você fica frustrada quando você vê a reincidência de criminosos que você defendeu? Esses rapazes corintianos, eles eram divididos em dois grupos, porque na verdade eles não se conheciam. Não era assim, há 12 amigos que foram presos. Não, havia um grupo de seis muito jovens, mas buris assim muito novos e havia um grupo de outros seis barra pesada. Mas não era possível trazer os seis, digamos, do grupo dos sem ficha. Não é possível separar o grupo, né? Dos outros seis que eram, digamos, tinham um passado não muito santo. O que é mais interessante observar é que daquele crime que eles estavam sendo acusados, daquele crime eles eram inocentes. A minha pergunta refere-se à defesa de criminosos que voltam novamente a cometer crimes. Como é que fica o advogado nisso? O advogado criminalista, ele tem, na verdade, um preparo para isso, né? Ele se blinda com o fato de que ele leva em conta apenas aquilo que o cliente fala para ele. Se existem outros fatos, se o cliente mentiu, ele mantém isso afastado. E por outro lado, ele também diz, independentemente do que ele fez, Se ele deu um mau passo, se ele cometeu um crime, ele tem direito à defesa. Porque todo ser humano tem direito à defesa e todo ser humano tem direito à misericórdia. Você trabalha com direito internacional. Como é que está a imagem do nosso país lá fora? Todo mundo olhando o Brasil com muita atenção, né? Na dúvida entre foi um golpe que aconteceu ou não foi um golpe. Então, os mais informados que leem a mídia, digamos, a mídia esclarecida, a melhor mídia, eles já entenderam que não foi um golpe. E para você, foi um golpe? Não, não foi um golpe. Mas agora eu vou te confessar aqui que nós estamos conversando entre nós uma pergunta que eu sempre faço para o sexo masculino. E é uma pergunta que todos os sexos masculinos se saem bem na resposta, mas eu ainda não estou convencida. Será que se a Dilma fosse homem, nós teríamos pego tão pesado? Nós teríamos ido tão a fundo assim? Ainda há um machismo lá dentro daquele Congresso Nacional, você acha isso? Não, eu acho que era uma pessoa muito difícil, né? As pessoas que estavam mais próximas dizem que ela é irracível, inconversável. Mas na situação que ela se encontrava, se a gente tivesse tido um Congresso negociador, talvez a gente conseguisse diminuir o governo e convocar eleições antecipadas, que seria a atitude, digamos, menos traumática, mais bacana. Ela também poderia ocupar um lugar na história melhor do que ela vai ocupar se ela for considerada culpada e aí tiver que deixar o governo. Agora ela só está afastada, né? Só está afastada. E está tentando voltar, né? Pois é, e se voltar? Eu acho que nós estamos numa situação bem difícil, porque se ela volta, e é bastante difícil que ela volte... Nós estamos falando da Dilma Rousseff. É, se ela volta, houve uma desmoralização de todo o processo. Então eu não sei se a gente tem fôlego para aguentar isso. Então o melhor é ela não voltar. Muitas mensagens chegam na internet para mim, perguntando sobre a questão se os militares podem voltar, no caso da Dilma voltar, e o ambiente institucional e político desfalecer mais ainda. Pois é, eu temo isso. Se ela voltar, como é que vai ser? Porque nós vamos ter um outro baque, né? Novos ministros, ela vai de fato aí recrudecer essa raiva, né? As relações com o Congresso vão ficar mais recrudecidas ainda. O plano econômico, qual vai ser? Porque já é um início de recuperação. Vai voltar atrás. Eu acho que o risco dela voltar é grande. É grande de maior ruptura e de maior trauma. Como os estrangeiros veem o Brasil corrupto julgando corrupto? E às vezes o quem está julgando é mais corrupto do que quem está sendo julgado, que é o que acontece muito no Congresso Nacional. Eu acho que teria sido muito bom se o nosso presidente interino tivesse feito um ministério com pessoas não envolvidas na Lava Jato. Isso maculou também a ideia que o estrangeiro tinha de que o Brasil agora passaria a limpa a sua história. Parece que há um continuismo. A gente não aproveitou a oportunidade que o Temer poderia ter aproveitado e tem enxugado os ministérios, tem feito uma bela faxina. O presidencialismo de coalizão permite isso? Porque o presidencialismo de coalizão é justamente isso, as negociações, né? A arte da negociação que é importante, né? A gente sabe que o Congresso tem que negociar. Mas quantos congressistas que estão ali de fato têm preparo para negociar? As instituições brasileiras, elas têm credibilidade? Eu digo isso, o judiciário também não é corrupto? Olha, William, vou te dizer uma coisa, independentemente de ser advogada, assim como cidadão da rua. Hoje, se existe uma vida inteligente no Brasil, ela está no poder judiciário. Há gente corrupta no judiciário? Sim, há gente corrupta no judiciário. O judiciário é lento? É, o judiciário é lento. O judiciário agora se transformou num judiciário caro? Sim, se transformou num judiciário caro. Mas ainda é o lugar para onde nós podemos correr. Nós podemos correr por quê? Porque se o nosso juiz, de primeiro grau, for corrupto, nós vamos recorrer para o tribunal. No tribunal tem mais gente lá. Se o tribunal não agiu bem, nós vamos para Brasília. Se Brasília também não nos atender, nós temos a imprensa. Você acredita que eles possam fazer um acordão para acabar com a Lava Jato ou para proibir que a Lava Jato faça as prisões necessárias, como aconteceu com o Maus Limpas na Itália? O Maus Limpas elegeu até o Silvio Berlusconi, né? Eu acredito hoje que a Lava Jato é uma instituição independente, que vai ser muito difícil, até mesmo o judiciário, até mesmo o Supremo, calar a Lava Jato. Mesmo eles tendo o poder da caneta, de mudar a lei, etc. Eles vão segurar os processos, eles vão demorar mais para julgar, mas reverter o que a Lava Jato fez seria uma traição para com o Brasil. Se o Supremo começar a segurar os pedidos que vêm da Lava Jato, não referendar sentenças com argumentos solidíssimos, tende a cair no descrédito do Supremo também. E você acredita então nesse país? Eu acredito muito no Brasil. Eu acredito que nós, nas próximas eleições, faremos uma grande mudança. Nós vamos votar de outra forma, terão que aparecer candidatos novos, e há candidatos novos, há pessoas novas que, como eu digo, querem ir para o sacrifício, o sacrifício do bem público, das renúncias para poder estar servindo ao público, e encontrar nesse serviço ao público muita gratificação, muito retorno pessoal, muita realização. Eu acredito que se a gente trabalhar com a figura de que ser político é bom, que fazer política é bom, e que política não é essa que está aí, eu acho que nós podemos fazer o Brasil reagir. Para a gente encerrar, isso para os estudantes de direito, que possivelmente vão assistir esse vídeo, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, você acha importante aquela prova da UAB? Acho que ela é fundamental, e eu ainda faria uma outra prova. Eu faria a prova da UAB, essa que está aí, e depois eu faria uma prova específica para os advogados, que querem advogar nos tribunais superiores. advogar nos tribunais superiores, também exige uma qualificação que a gente tem visto que não há na prática. Advogados despreparados, que vão fazer as suas sustentações orais, ou vão aos tribunais com questões que não precisariam. Então, isso é feito nos Estados Unidos, em alguns países europeus, que é a habilitação para os advogados que querem advogar nas cortes mais altas. Muito bem, nós conversamos então com o Maristela Basso. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Tchau, obrigado Maristela. Obrigada a você.